Olá, hoje o tema de nossa pílula genética será a translocação robertsoniana. Por translocação robertsoniana, entendemos a fusão entre dois cromossomos acocêntricos. Como podemos ver aqui nesse cariótico, a translocação entre o cromossomo 14 e o cromossomo 13, ou nesse esquema representado pela fusão entre o cromossomo verde e o vermelho. Os cromossomos acocêntricos são os cromossomos que apresentam o centrômero, dividindo o cromossomo em um braço longo e um braço curto, muito pequeno. No cariótipo humano, esses cromossomos são representados pelo cromossomo 13, cromossomo 14, cromossomo 15, cromossomo 21 e cromossomo 22. O braço curto dos cromossomos acocêntricos transcreve para a RNA ribossomal e no núcleo interfásico representa a região organizadora do núcleo. A translocação robertsoniana, como já mencionamos, é então a fusão entre dois cromossomos acocêntricos. Nós temos aqui nesse nosso slide, representado por esse par de cromossomo na cor verde e por esse par de cromossomo na cor vermelha. Esquematizamos aqui então a translocação entre os dois cromossomos. Então nós temos aqui o cromossomo verde, o cromossomo derivado, é assim que nós denominamos este cromossomo, agora com um verde e um vermelho. Nesse exemplo aqui, nesse par de cromossomos, a fusão se deu pelo centrômero e aqui o cromossomo vermelho. Nessa figura, nós temos três exemplos de como podem ocorrer a translocação robertsoniana. Aqui na letra A, uma quebra no centrômero de um cromossomo, quebra no centrômero de outro cromossomo, pelos mecanismos de recombinação não homóloga, a geração de um cromossomo derivado ou translocado com uma fusão pelo centrômero, dando origem a um cromossomo monocêntrico. Nesse exemplo, nós temos uma quebra do braço curto e uma quebra no braço longo do segundo cromossomo, gerando aqui também um cromossomo translocado monocêntrico. Nesse outro exemplo, nós temos uma quebra no braço curto de um cromossomo, quebra no braço curto do outro cromossomo e a fusão desses cromossomos pelas suas regiões próximas à extremidade do braço curto, gerando um cromossomo discêntrico, com dois centrômeros. O que ocorre é que um desses centrômeros será suprimido, tendo então um cromossomo monocêntrico, ou utilizando esse centrômero, ou utilizando esse centrômero durante a segregação no processo de visão celular. O nome Translocação Robertsoniana é uma homenagem a William H. Brebner Robertson, que publicou esse trabalho intitulado, e aqui em português seria um estudo da taxonomia ou da relação taxonômica a partir do estudo de cromossomos em diferentes famílias de grilos e gafanhotos. Esse trabalho foi publicado em junho de 1916 no Journal of Morphology, e aqui, ao final desse parágrafo, ele diz que acredita que a quantidade de variação no número de cromossomos descrita no estudo que ele desenvolveu nessas famílias de grilos e gafanhotos, ele acredita que a diversidade de cromossomos está associada intimamente ao fato de que alguns cromossomos em alguns gêneros ou espécies estão associados, entendo aqui por associados, fusionados um com o outro. Enquanto em outras espécies e gêneros, esses cromossomos se encontram separados. As figuras que o William Hiss Bremer apresenta nesse artigo demonstram que ele estava visualizando o que hoje nós conhecemos como translocação robertsoniana ou robertsoniana em homenagem ao seu último nome aqui, Robertson. Aqui nessa figura nós vamos mostrar a translocação robertsoniana em humanos envolvendo o cromossomo 14 e o cromossomo 21. Aqui nesse cariótipo nós temos o cromossomo 14 fusionado com o cromossomo 21. Se nós contarmos o número de estruturas desse cariótipo, nós contaremos 45 cromossomos de uma mulher, então aqui com um par de cromossomos sexual. Uma maneira de descrever essa translocação robertsoniana é escrevendo aqui ou seja, nós temos um cariótipo com 45 cromossomos de uma mulher onde o braço curto do cromossomo Q está translocado no braço curto do cromossomo 21. Um aspecto importante é nos portadores da translocação robertsoniana, ou seja, aqueles indivíduos que apresentam cromossomos translocados, mas sem a perda ou ganho de material genético, que é o que nós podemos ver aqui. Esse nosso esquema demonstra um sujeito com dois cromossomos 14 e dois cromossomos 21. No entanto, um 14 e um 21 formam um cromossomo derivado. Como não há perda nem ganho de material genético, nós dizemos que essa é uma translocação robertsoniana balanceada. Vamos ver o que ocorre durante a meiose em um portador de translocação robertsoniana balanceada. Então nós temos aqui o nosso portador da translocação robertsoniana balanceada, a duplicação cromossômica, que antecede o processo de segregação dos cromossomos na meiose, o pareamento desses cromossomos durante a meiose, e na meiose 1 nós teremos a segregação desses cromossomos homólogos duplicados. O que ocorre é que como nós temos um par de cromossomos duplicados aqui, representado pelo cromossomo derivado, com a translocação 14 e 21 nesse nosso exemplo, nós temos três possibilidades de segregação. Uma primeira possibilidade representada pela segregação do cromossomo 14 livre com o cromossomo 21 e, por consequência, a segregação do cromossomo homólogo translocado. A segunda opção seria a segregação do cromossomo 14 e a segregação do cromossomo 21 junto com o cromossomo derivado. A terceira possibilidade seria a segregação do cromossomo 21 duplicado e a consequente segregação do cromossomo 14 junto com o cromossomo 14 e 21, ou o cromossomo derivado. Durante a meiose 2, o que nós teremos nessa primeira opção de meiose é que nós teremos gametas normais com um cromossomo e um cromossomo 21. Então são cromossomos que têm o número N, não cromossomos, mas gametas, gametas que têm o número N de cromossomos e aqui gametas também com o número N de cromossomos, um cromossomo 14 e um cromossomo 21 nesse gameta, um cromossomo 14 e um cromossomo 21 nesse gameta. Muito embora esse cromossomo 14 e 21 estejam translocados um no outro, então nós chamamos esses gametas de gametas balanceados. A nossa segunda possibilidade de meiose, o que nós temos é a segregação dos cromossomos, das cromátides na meiose 2, de maneira a gerar um gameta N-1, ou seja, um gameta nulissônico. Nesse nosso exemplo, ele é nulissônico porque ele tem somente o cromossomo 14 e não tem o cromossomo 21. Gametas com um cromossomo 21 livre e um cromossomo 21 no cromossomo 14, então um gameta dissômico, N mais 1. Também aqui da mesma forma. Na terceira opção, nós teríamos aqui a segregação das cromátides, gerando um gameta N-1, gameta N-1, gameta nulissônico, já que ele não tem o cromossomo 14, e aqui um gameta dissômico, com dois cromossomos 14, ou um gameta N mais 1. O que acontece é que quando esses gametas, produzidos durante a meiose em um portador de translocação robertsoniana balanceada, são fecundados por gameta normal, com o número N de cromossomo, nós teremos algumas opções. Aqui na letra A, a possibilidade de união de dois gametas normais, então nós temos um feto, um embrião, 2N, 46XY, 46XX. Em B, nós temos um gameta normal, com o número N de cromossomo, aqui representado por um cromossomo 14 e 21, se unindo a um gameta balanceado, também com um cromossomo 14 e um cromossomo 21. Nós temos nesse exemplo também o feto embrião 2N. Na verdade, esse 2N aqui será representado por 46 cromossomos, onde um cromossomo 14 e 21 está translocado. Dessa forma, nós escrevemos esse criótipo como 45XY, com o cromossomo 14 translocado no 21, ou seja, um portador também de uma translocação robertsoniana balanceada. Em C, nós temos um gameta normal, com o 14 e o 21, fecundando um gameta nulissômico, sem o cromossomo 21. Nós temos um feto embrião, com dois cromossomos 14, que é o número normal, e um cromossomo 21. Então, nós temos aqui um criótipo 2N-1, ou seja, 45XY-21, ou 45XX-21. Em D, nós temos um gameta normal, se unindo a um gameta disômico, neste exemplo, gameta disômico para o cromossomo 21. Então, nós temos um feto embrião, 2N-1, cariótipo 46XY, com a translocação robertsoniana 14Q-21Q, mais um 21. Então, nós temos aqui um caso de trissomia por translocação robertsoniana. Em torno de 2,5% a 3% dos casos de síndrome de Dow estão associadas à translocação robertsoniana, também chamada de síndrome de Dow familiar, ou síndrome de Dow genética. Aqui nós temos em E a união entre um gameta normal e um gameta nulissômico, neste caso, nulissômico para o cromossomo 14, gerando um feto embrião 2N-1, ou cariótipo 45XY-14, ou 46XX-14. Em F, um gameta normal, fecundando um gameta disômico com 2 cromossomos 14, o que nós teremos é um feto embrião com 3 cromossomos 14, ou seja, trissômico, com o cariótipo 46XY-14Q-21Q, mais 14, ou 46XX, com a translocação robertsoniana 14Q-21Q, mais 14. De todas essas opções, opções, essa é uma opção compatível com a vida, ou seja, um cariótipo normal, essa também compatível com a vida. Neste nosso exemplo, essa opção incompatível com a vida, incompatível com a vida também, a trissomia para o cromossomo 14, a monossomia para o cromossomo 14, também incompatível com a vida. Já a trissomia do 21, muito embora esteja associada a abortamentos, a fetos com graves, má formações, é também compatível com a vida, tendo aí a sua associação com a síndrome de Down. Um aspecto interessante da translocação robertsoniana, que nós nos deparamos nos dias de hoje, associada a síndromes, a dificuldades de reprodução, é que essa translocação robertsoniana, na família hominida, ela tem um papel interessante na nossa evolução. Aqui nessa figura, a relação dos gêneros na família hominida, aqui nós temos os pontos que marcam, os ramos que marcam a separação, a partir de um ancestral comum, 9 a 13 milhões de anos, um ancestral comum, dando origem ao que nós temos hoje, como os orangotango, e seguindo aqui, há 8.5, 12 milhões de anos, um ancestral comum, que evolui nesse ramo para o gorila, segue aqui para um ancestral comum, que há 5, 7 milhões de anos, evolui em um ramo para o que é hoje o homo sapiens, e no outro ramo para o que nós temos hoje, o chimpanzé e os bonobos, que separaram aí há 1, 1.5 milhões de anos. Quando nós observamos os cromossomos, aqui um bandeamento G, onde você tem o cromossomo 1 humano, aqui o cromossomo 1 de gorila, aqui de orangotanga, aqui de chimpanzé, nós verificamos que os cromossomos são muito semelhantes no tamanho e no padrão de banda, exceção feita ao cromossomo 2, que em humanos é uma unidade, é um único cromossomo, e em gorila, em orangotanga e chimpanzé, eles aparecem como dois cromossomos individuais. Esse estudo foi publicado no início dos anos 80, e mostra aqui que realmente, em gorila, em chimpanzé, em orangotango, você tem dois cromossomos ancestrais, é o cromossomo 2 humano, muito parecidos com o braço curto e com o braço longo do cromossomo 2 humano, e a proposta desse trabalho é que, na verdade, o cromossomo 2 humano é fruto de uma translocação robertsoniana envolvendo esses dois cromossomos ancestrais no chimpanzé. Aí nós revisitamos o trabalho do Robertson lá em 1916, onde ele propõe que a variabilidade cromossômica na família de insetos que ele estava estudando acontecia em função de fusões de cromossomos, quando nós verificamos o trabalho publicado no início dos anos 80, que tem como título The Origin of Man, A Chromossomal Picture or Legacy, aonde na revista Science, em março de 1982, os autores escrevem que nesse trabalho, eles evidenciam que o cromossomo 2 humano, na verdade, é a fusão telomérica telomérica de dois cromossomos ancestrais em chimpanzés. Esse é um trabalho publicado por Jorge Iomiprakash. Dez anos depois, nós temos um outro trabalho que trata da origem do cromossomo, uma fusão ancestral telômero-telômero, foi publicada no Procedures of National Academy of Science dos Estados Unidos, em outubro de 1991, onde os autores escrevem e nós concluímos, a partir de dados de sequência de DNA que eles possuíam, que o cromossomo 2 humano era realmente fruto de uma fusão telômero-telômero. O aspecto interessante desse trabalho é que ele conseguiu mapear em termos de sequência de um par de bases onde ocorreu essa fusão. Esse é um trabalho de Ígido e colaboradores, na verdade, o grupo de Wells, publicado em 1991. Então, aqui esquematizado, seria quebra nessas posições aqui, nessas regiões teloméricas dos cromossomos ancestrais em chimpanzé, a fusão entre esses cromossomos, um centrômero inativado ou silenciado, e esse centrômero aqui sendo aquele que será ou que é utilizado nas nossas células para a segregação dos cromossomos. Então, o que nós temos aqui é que no longo tempo da evolução, a translocação robersoniana aparentemente teve um papel importante na história do cariótipo humano.